Música E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar um recado pra vocês que gostam de Zula Tá rolando uma coisinha lá que se chama Circuit Elite Que é tipo uma seletiva E é o seguinte, gente, vou tentar explicar pra vocês É tipo uma seletiva mundial O limite é de 20 equipes Anti-cheater, black box As regras são as seguintes Bloqueado colete 10%, bloco 18, item de velocidade E as demais regras ainda vão ser dividadas por esses dias, tá bom? O certeiro dos times acontecerá no dia 21 do 10, agora 21 de outubro Ou com antecedência se chegar a quantidade limite, tá bom? Os pontos são corridos e tem a duração de um mês A taxa de inscrição é de 25 reais para o time até o dia 14 do 10 E após essa data, caso ainda haja vaga O valor vai ser alterado por 35 reais, tá bom? Os seis times que ganharam acesso para Elite terão os seguintes benefícios Campeonato exclusivo para Elite Compreensão diferenciada Vaga para a seletiva mundial de 2018 Patrocínio mensal de mil reais durante três meses, que é a temporada E lembrando que os times que ganharem precisarão cumprir alguns quesitos Que serão informados apenas para os jogadores Ganhadores, é mesmo Caso o time durante a temporada não tenha um bom rendimento Ele será rebaixado E dando oportunidade para o time que estiver em top 1 da série B Os seis times que ganharam acesso para Elite terão o seguinte benefício Que é dessa imagem que eu vou mostrar para vocês São esses benefícios que esses times terão E para se inscrever, gente, está na descrição do vídeo Olha aí que eu estou sentindo na descrição O começo da seletiva é dia 21, 22 do 10, tá? E o mundial acontece em março O time ganhador do campeonato nacional E seletiva para o mundial Vai para a Turquia Com tudo pago pela Xcode Games O ganhador do mundial vai ganhar 100k em dólar E em dinheiro E claro, vai fazer história Então, se você se interessou Se você anda bem aí no Lula Para você participar, está tudo na descrição desse vídeo É só você ir lá Me faz essa folhinha aqui no YouTube Vai lá na descrição do vídeo Que está tudo lá Para você poder aí participar disso Quem sabe fazer história E se ganhar dinheiro Me manda para mim Então, se você gostou do vídeo Já deixe seu like E boa sorte para você que vai participar Isso é o que eu morro 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 Isso é o que eu morro